Fala Bernardo, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Vou fazer aqui a análise do seu jogo contra o Paraguas Minas. E a gente tem muita coisa para falar, principalmente fazendo uma relação com a última análise do seu jogo pelo Paráense, tá bom? Então, vamos iniciar aqui por algumas situações, são seis situações com a sua equipe na fase defensiva. Primeira situação de correção. Bernardo, a gente sente que esse início de jogo tem quatro minutos de partida e essa pressão pode ser e ela precisa ser mais forte. Ela pode ser por conta do seu condicionamento, ela pode ser por conta do tempo de jogo e ela precisa ser para que o adversário ele não tenha todo esse tempo para perfilar o corpo e conseguir realizar o lançamento. Você sabe que ele dá uma travada, ele olha para frente, olha a distância que ele deixa a bola do corpo dele para fazer o lançamento. Ainda dá mais uma troca de passada para finalmente fazer o lançamento. Equipes como essa, Bernardo, elas precisam ser induzidas a fazer o jogo mais por dentro. Porque são equipes que têm atacantes de referência que estão esperando uma oportunidade para fazer uma casquinha. Isso aconteceu no jogo. Não sei se foi nesse contexto, mas o Alley Wilson encontra um tipo de jogada como essa aí. Vamos ver, mais uma. Agora tem 15 do primeiro tempo. Muito lento, mas você sabe que mais uma vez o adversário consegue parar para pensar o que fazer, só que aí perde tempo demais. Permite que você chegue. Depois que você acelera. Então essa aceleração, ela não pode ter mudança de velocidade. Tem que ser pancada até o final. Você vai brecar quando? Quando você tiver o método do teu adversário. Para quem não te drible, para quem não conseguir voltar no goleiro, entendeu? E aí quando a gente faz esse passe aqui, aí já compromete o lançamento no novo. Aí já serve, entendeu? Mas de qualquer forma, a gente colocou o lance aqui de correção, porque você demorou para dar o sprint mesmo nesse zagueiro da bola. Porém, em geral, nesse momento do jogo foi legal, foram legais as outras ações. Começar por essa. Aqui tinha 4 do primeiro tempo. Por que foi legal? Não em relação necessariamente a... A... A essa pressão. Mas a esse momento de indução do adversário. Então quando você se posiciona aqui, você já tira a possibilidade dele saltar no adversário. Ele fica meio em dúvida do que fazer. A tua postura é legal. Postura de jogo, postura de marcador, abrindo os braços. Certo? Talvez tu possa estar só um pouquinho mais adiantado. Para quê? Para depois, de repente, forçar esse passe dentro. Tem um lance que você faz isso. Eu acho que eu até separei aqui já. Aliás, então esse lance foi bom ou não foi? Esse lance foi quase perfeito. Só faltou sair um pouquinho mais aqui. Mas não deixou de ser lance bom pela atitude. Tá? Vamos para a outra. Essa tirada de retorno é importante. É importante que o parceiro vacilou em fazer essa falta. Não precisava. E aí esse é o lance do passe para dentro. O volante carimba de volta do lateral. E aí esse passe para dentro tem que estar encaixado mais cedo. Eu não separei. É o lance que ele realmente erra o passe e vocês iniciam o contra-ataque a partir do campo deles. Então, quando você faz esse movimento rodado, esse movimento de vírgula que a gente costuma falar na gíria da tática. Você força esse cara a jogar aqui dentro. Mas aqui tem que ter a melhor encaixada. Se tiver melhor encaixada, esse jogador aqui chega na recepção do passe. Nesse caso não serve, porque ele está muito longe. Tá? E aí a gente encerra em relação à fase defensiva. Na fase ofensiva, a gente também tem algumas correções. Mas também tem para falar aqui situações positivas. Beleza? Esse lance aqui, cara, ele me chamou muita atenção. É o único lance do jogo onde eu consigo ver um desmarquecer. Tá? Porque nas outras imagens está muito fechado. Antes, eu preciso passar uma situação aqui. Essa imagem aí é uma imagem de uma conversa que eu tive com o Pedro, seu treinador. E eu perguntei para ele nesse áudio sobre as regras de ação que ele delimitou para você. E aí ele pediu, né? Fase defensiva, tal. E aí na fase ofensiva ele fala, eu quero movimentos de ruptura. Bola dos lados, eu quero que ele atraia o zagueiro do lado oposto e ataque às costas do zagueiro do lado. Basicamente isso. Em seguida, ele me mandou três imagens. E aí nessas imagens, ele deixa bem claro que ele não quer esse movimento diagonal reto por conta do impedimento. Com a bola aqui, com a bola no corredor central, ele quer o movimento para dentro da área, mas não reto. Ele quer esse movimento aqui, curvilinho. Por quê? Aqui você temporiza e dá o todo tempo necessário que o pifador, que o portador da bola, ele faça o passo em você. Entendeu? Não isso aqui. Por quê? Ele não quer que você passe na frente... Nesse caso aqui, ele não quer que você passe na frente do três. Ele quer que você passe onde? Entre os dois. Tá bom? Então, baseado nisso, vamos voltar para cá para o lance. E aí é um lance que você realmente faz um desmarque ineficiente. Porque você faz até a curva. Ela faz uma curva muito breve, muito pequena. Então, pode ser uma curva... Você pode ou diminuir a velocidade para acelerar, ou dar mais alguns passos em direção ao zagueiro do lado para finalmente quebrar. Tanto que a sequência do lance é o lance em impedimento. Na sequência, faz o lance de desmarque. Vamos ver aqui qual é a situação. Cruzamento. Aqui nesse caso, você passa na frente do zagueiro. E aí já fica impedido. Você tenta fazer o desmarque. E aí é a mesma situação que ele pede para você atacar aqui, ó. Que aí esse cara aqui, é o 10 de vocês, né? Ele tem muita quantidade, por sinal. E ele consegue agachar esse passe dentro. Ele consegue agachar o passe cavado. Então, quando você vai reto para dentro da área, você acaba entrando em impedimento. Tá? E aí os lances. O desmarque mais eficiente também tiveram um bom lance. É importante mostrar isso aqui. Isso aqui foi o que a gente viu, o que a gente discutiu no último encontro do jogo contra o Bocajúnio, né, Bernardo? Muito legal esse desmarque. Você ameaça atacar as costas, o zagueiro te olha, ele trava e você ataca na frente. Muito bom. Aqui é um lance, um outro lance muito bom de desmarque. E por milímetros você não conseguiu relar na bola. Você posiciona-se nas costas do quarto zagueiro. E ele está totalmente olhando para a bola, esquece você. E você faz um ótimo movimento. Perfeito. Talvez esse momento de você ter que sair de trás dele, Bernardo, te fez perder tempo. Então, ao invés de ficar atrás dele, dá um passinho aqui em diagonal. Que aí você consegue já vir aqui. Percebe que você está atrás dele e muda de direção? Essa mudança de direção que faz você perder esse milésimo de tempo. E esse milésimo de tempo acabou custando o caro de você não conseguir chegar por meio metro na bola. Beleza? Mas, estou reforçando que foi muito bom a atitude. Só esse pequeno detalhe. E aí é por isso que a gente existe com esse serviço. Para que se você não tenha percebido, a gente traja para você. Tá bom? E o último lance desse de desmarque, muito interessante, foi em contra-ataque. Mais uma vez. Você sai do contato. A gente falou sobre isso na última reunião. De você sair desse embate. Viu? E aí eu atribuo o impedimento à demora do lançamento. Porque você já estava pronto. Você ainda estava no meio campo. E aí o gesto, o tempo, dificultou que você recebesse essa bola em posição legal. Então, tenta realmente, enquanto você, enquanto esse passe não sair daqui, meu irmão, corre na linha do cara. Devagarzinho, desacelera, breca. Já começa o desmarque. Mas no movimento ali, para fazer o chicote, que a gente chama, a batida na bola. Aí você faz, é o momento de arrancar. Tenta pegar esse time, cara. Que vai receber mais bolas de condição na cara do mundo. Beleza? Um abraço, cara. Valeu. Espero que tenha gostado. Tchau. Tchau. Tchau.